Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar mestre na nova temporada 40 do Free Fire. Essa estratégia vai ser a mais fácil que você vai encontrar de usar e cara, que você vai conseguir usar e ter os melhores resultados possíveis aí na sua jornada até o mestre. Aqui quem tá falando com o Gamer, tô te esperando. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, que viagem, que viagem, meu irmão. Eu comecei o bagulho todo errado. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Calma, beleza. Bora lá. A combinação... A combinação que você vai usar, ela importa bastante, beleza? Cara, então você tem que entrar com a combinação parruda. Essa combinação eu já passei ela em outro vídeo, beleza? Eu passei essa combinação em outro vídeo e expliquei ela tudo certinho. Mas aqui eu só vou te falar a combinação e vou falar um pouco por cima, beleza? Depois de assistir esse vídeo, depois você pode ir lá e ver o vídeo inteiro da combinação, beleza? Mas cara, essa combinação, ela tá insana pra você pegar mestre nessa nova temporada. Irmão, pote aí. Alok, Olivia, Ford e Maxine. É uma combinação de cura, como você já tá vendo. É só personagem de cura, é só dos mais potentes, meu amigo. Cura, você vai precisar, tanto no momento do Roshi, quanto no momento da fuga, beleza? Você vai precisar pra se defender, quanto pra atacar. Você precisa pra tudo. Então cara, apostar em cura, é a melhor aposta que você faz nesse jogo, beleza? Conversamos com uma das principais dicas aí. Mas cara, essa não é a estratégia. Isso é possível. Você botou a dica, ou você botou a combinação. E agora? Agora chega a parte mais difícil. Agora chega a partida. Entrou na partida? Caia longe da rota do avião. É, clichê, clichê. Cara, já falei milhões de vezes. Ah, falei, mas eu vou falar de novo, porque não tem outra corra melhor pra fazer, beleza? Você vai cair longe da rota do avião, meu amigo. É isso. Vai começar luteando. Tranquilo. Sai ninguém dando seu cangote aí, te atrapalhando, tá ligado? Meu irmão, vai lutear no meio dos matos. Vai pra longe. Cara, uma dica aqui. Uma dica de ouro. Que eu não vejo ninguém passando essa dica por aí, beleza? Olha, esse é só o quê? Eu vou ter que parar pra te explicar direito, porque aqui vem de Kisana. Olha, essas regiões, você tá prestando atenção que eu tô em Keleton. O que é Keleton, meu irmão? Você deve estar me perguntando. Qual é Keleton? Eu não sei nem de qual nome. Eu sei que é essa três casinha que tem aí. Cara, sabe por que você não sabe o nome direito? Só se você é Martinho, você sabe. Porque isso aqui é uma cidade esquecida do jogo. Cara, quase ninguém vem pra cá. Meu irmão, pega aqui, ó. Isso aqui é umas casinhas no meio, tudo perto de Cape Town. Todo mundo se lembra de Cape Town. Por quê? Porque é uma cidade grande. É, meu irmão. Pega aqui, meu irmão. Pega aqui que negócio aqui é de gênio. Qual é o lugar que você acha que vai ter mais gente? Esquecido mesmo, meu irmão. Olha, esquecido mesmo. Essa, essas casinhas, essas coisas. Então você vai usar isso ao seu favor, beleza? Não precisa, meu irmão. Não precisa entrar em pânico. Falar, ah, cara, eu não vou conseguir loot. Você vai conseguir loot sim, beleza? Tem muito loot também. Esquecido mesmo, eu vou te mostrar agora. Mas a gente já se inscreva no canal, ative as suas indicações, porque eu quero te ajudar na ranqueada. E pra isso, eu preciso que você me ajude a te ajudar. Pra isso, você se inscreve, porque assim você vai evoluir muito mais, muito mais rápido na ranqueada. Beleza? Bora lá. Meu irmão, eu vou seguir ali já pra baixo. Outra dica é você lootear no gás. Cara, tudo faz parte. Essa dica que eu tô te passando, tudo é da primeira etapa, que é o loot, beleza? Eu gosto de dividir minhas estratégias em três etapas. Loot, posicionamento e rush. Loot, posicionamento e rush, tá ligado? Essas três etapas que eu divido. Então, estamos na etapa do loot. Você se equipando, tacando tudo quanto é de bagulho pra dentro da mochila pra ficar forte e preparado pra guerra. E, pra você fazer isso, meu irmão, não tem coisa melhor do que você ficar no gás. Cara, ele pode ficar no gás tranquilo, porque com essa combinação, você tá salvo, meu amigo. Aqui tem a Loki, aqui tem a Ford e a Olivia. Meu irmão, é habilidade cura. Essa habilidade cura aqui é uma habilidade alternativa do gás também. Claro que não é a melhor pra você estar no gás. Ele nunca vai ser, por quê? Porque tem um caminho, meu amigo. Caminho é o melhor pro gás, não tá aqui. A noora é a segunda melhor também, não tá aqui. Cara, eu acho que essa estratégia aqui funciona muito bem pros primeiros gás, beleza? Vai segurar tranquilo o primeiro e o segundo gás. Então, você pode ficar de boa na lagoa, suave na nave, tranquilo, como esquilo. Que aqui, você vai conseguir lootear, beleza? Ih, tranquilo. E agora, calma, fiquei sem loot. Deu ruim. Você vai pegar um carro e vai catar moeda dentro do gás. Calma, é, rapaz, mas como é que pô? Ó o Pei, meu amigo. Ó o Pei, ó o Garena. Meu irmão, já, já, o jogo já teve 45 atualizações. E ainda tem... Eu não vou reclamar não, né, pô? O cara não pode reclamar. Tá de boa, meu irmão. O jogo tá bom. A galera foi uma atualização boa, não vou reclamar não. Ó, tá tranquilo. Você viu ali, Ford já curou vida. A Olivia. Ela, ela junto com o Maxinho, vai combar muito bem pra deixar esse kit muito potente. Cara, os dois combando kit. Combando kit perfeitamente. Kit inalador. Meu irmão, Maxinho e Olivia é o casal do ano, cara. É o casal do ano, irmão. Já tô shippando. Como é que fica? É Max Liva? Max Oliva? Tá ligado? Que é a Olivia. Max Livia. Pega, meu amigo chip, cara. Eles combam muito bem. Expliquei melhor no outro vídeo lá que você vai ver depois que acabar esse. Pode ficar tranquilo lá no final. Vou mostrar a série pra você. Cara, eu falei pra pegar moeda no gás. Então por que você foi pra seificar, mano? Simplesmente pra resetar o dano do gás, beleza? Pra resetar o dano do gás. Esse cara não vai parar, não vai parar pra me atirar, não. Não é vacilão. É, é, é. Eu acho bom, meu amigo. Tu vai pra cima da gente pra você não ver. Você toma uma tapa no meio da orelha. Tá ligado? É, meu irmão. Fica esperto não. Beleza, você vai pegar. Caraca, o cara aqui pegou coisa, hein? Olha, meu irmão. Olha, rapaz. Coletir 4K pra 3. Beleza, meu amigo. Cara, moeda. Onde é que eu vou pegar a moeda, calma? Tá vendo esses pontinhos amarelos no seu mapa? É, meu amigo. Bem embaixo do seu nariz vai ter moeda. Você vai lá e pega. Cara, a impressão minha. Tiraram os arames que tinha aqui. Ó, o cara. Tiraram os arames, meu irmão. Tinha os arames que tinha muito louco. Tirar. Cara, que mudança, hein? Rapaz, isso aí já tinha faz tempo no jogo. Cara, você acostuma na hora que vê, sim. O cara, o cara acha estranho. Uma mudança mínima. Cara, mas pra quem é raiz, tá ligado? Você que joga aí desde antigamente. Cara, você vai saber. Que que você vai perceber essa mudança, beleza? E começar a jogar no jogo da agora. Não vai perceber de jeito nenhum isso aí, tranquilo. Não vai saber nem de que sei o que eu tô falando. Olha, é o seguinte. Mas também, você não exagera. Você vai ficar no gás. Tranquilo. Primeiro os dois gás. Chegou no terceiro? Meu amigo. Rapaz, tu não tá respirando gás não, doido. Oxe, gente. Ah, meu irmão. Vai pra safe. Porque não é assim não. Eu tô aqui vacilando. É tirando hora extra no gás. É, meu amigo. Não é pra ficar no terceiro não. Fica até o segundo. Lutia. Eu dei uma atrasada boa ali atrás. E eu vou... Eu tô sofrendo as consequências. Nem tanto. Cara, essa combinação é tão boa que tá aguentando no terceiro lugar. Isso aí é nova. Até pra mim, rapaz. Eu não sabia disso aí, não. Ué, é doido, né? Rapaz, eu tô apaixonado por essa combinação, meu parceiro. Tranquilo? É o seguinte. Luteou. Pegou suas moedas. Tranquilo. Agora você vai se encaminhar para a lojinha roxa mais próxima. Beleza? A lojinha próxima mais roxa. Lojinha... Porque lá é onde você encontra loot de verdade, beleza? Arma potente. Arma das mais pesadas. De airdrop. É aqui. Só toma cuidado. Que... Meu amor. Eu só basta... Eu não sei como é com você. Mas basta eu entrar nesse mercado. Que aparece... Todo mundo que tá de moto, carro, monstro e tudo no jogo. Só pra... Isso é rápido. Chegar aqui arrancando gelo. Comigo e todos daqui de dentro. Tá ligado? Do nada eu escuto... Um... Pá. Aí eu me oro todo dia ali pra frente. Aí fica complicado pra sobreviver depois. Aí tá de boa. Ó. Apareceu o mano aqui. Apareceu o mano aqui. E aí, meu amigo. Você vai... Você vai só ficar aí de boa. Não, não, não. Só... Faz os dois compras aí. Que eu fico na minha também, beleza? Nós fica de boa aqui. Nós não mex... Ninguém mexe com o outro. Tranquilo? Tranquilo? Cadê? Rapaz, esse mano aqui é firmeza, hein? Ele... Ele tá na parceria. Na parceria. Na parceria. Rapaz, ele tacou a habilidade da 124 em mim. Que ele pegou grátis bem aqui. Tu é safadinha, né, bichão? Eu vou pegar meu carro e vou dar o fora daqui, rapaz. Hum. Ó. Oito vivos. Mas tá no gás. Ele vai pegar meu carro, não vai? Se a carro... Puxou, né? Puxou, né? Tu vai ficar no gás. Come, poeira. É, rapaz. Seu vacilão. Atirar nos outros no gás. Em vez de ir pra safe, nunca faça isso. Nunca comenta esse eu. Agora, posicionamento. Beleza, menor. Beleza. Rapaz, que tá no gás. Mas é, vacilão. O cara... O cara em vez de ir lá um kit, ele vai atirar no carro. Ah, bichão doido, meu amigo. Ele foi me atirar e veio te ir lá um kit. Não, tá bom. Esse cara aí não vai pegar a mecha, não, beleza? Esse cara não assiste o meu canal, não. Não assiste o canal. Não adianta você que assiste o canal. Você tá... Ah, meu irmão, você tá a quilômetros de distância de todo mundo que não assiste aí, beleza? Você tá a quilômetros de distância. Olha, é o seguinte. Posicionamento é a segunda etapa. Ei, rapaz, eu já vi um negócio amarelo. Bem, aquele negócio amarelo é Inter, beleza? Pode ir, a nova tragação tá toda louca. Do nada, eu vejo essa Kelly na minha frente. Eu penso que é uma personagem. Aí, tu tá pensando o quê? Do nada, eu vejo uma mulher que não tem nada. Meu irmão, não. Na primeira vez que eu cheguei nessa janela, eu tô meio fonsurda. Eu tava correndo dos caras aqui. Eu vou até em vídeo. No entanto, tem uns caras loucos aqui correndo de mim. Aí, eu fui, do nada, eu tô na janela. Caraca, tem outro. Do nada, eu vi ali. E o nome do cara em cima aqui, ó. The King, não sei o quê. Aí, eu errei pra mim. Igual o King aí pra cima de mim. Aí, aí, eu vi. Oxi, é só um avatar, doido. Do nada, eu me monto. Meus rosto, velho. Que parece a Kelly aqui. Tu é doido, né? Caraca. Eu não me ferrei. Tem um nas costas, agora tem outro na frente. Vai aparecer em cima e embaixo. Tá ligado? Não, tá saindo de todo buraco aqui esses caras. Beleza, quatro minutos. Posicionamento. Se você, se a C fechou no aberto, procure um lugar menos aberto. Se a C fechou na cidade, assim, cheia de casa, procure a melhor casa, beleza? Como assim é a melhor casa, calma? Comece caçando lugar alto. Dois andares. Seja um passarinho, meu amigo. Fique no alto. Sempre em cima. É, pô. Se você tá em cima, você tá mais em cima do que quem tá embaixo. É, pega. Tá ligado a filosofia do homem? Gente, eu só, eu quero atingir aquela casa ali, que eu tô mirando ali, beleza? Eu vou chegar lá nela. Mas eu preciso, você deixa o like aí no vídeo pra eu saber que você tá gostando. Olha a velocidade que minha vida tá curando. Se ele queria te, meu amigo, curando a minha vida em dois segundos, eu usei kit, foi só na base do, do Ford ali, e da Olivia depois com o zei kit junto com o Maxime. Cara, essa combinação tá insana, é uma das coisas mais importantes pra você pegar seu mestre nessa nova atualização aí do jogo. Cara, outra coisa que eu falo aí, que você tem que fazer, você pode fazer aí no começo, é pegar aqueles portais, pô. Entra naquele, eu não entrei. Cara, pô. Ai, ping, pô. Ai, ping, é final da partida, não tem. Ora, pior não, ping, é pra cair. Beleza, subi aqui, não tem que ir, né? Puxo indo do nada, peço um doido com o trófano, pá, 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 pá. Que golinho do cara aqui, não, não, não. Tô de boa. Dominei aqui, basicamente, melhor posicionamento. Tá safe. É, meu, posicionamento é tudo. Agora, meu, o momento do rush, você pode cortar. Você pode ficar só de luxo, só na espreita, não precisa nem rushar em ninguém, beleza? É, cidadão. Mas terceira etapa da partida, tamo agora, que é uma etapa de tentar fazer kill. Tem três vírus, tem aí mais dois. Cara, eu tenho duas possíveis kills. Uma pra mim, tá muito ótimo. Um boia, uma kill, tá ótimo. Tô, sai com essas ganhadas aqui, rapaz. Alokzão, tunado, 2019, beleza. Tá tranquilo. Cara, temporada 40, ela tá mais fácil do que nunca. Por que, cara? Você consegue um full 4 no começo da partida. No começo da partida, você descola os dois minutos sem treta nenhuma, sem risco nenhum. Tá ligado lá, aquele evento lá? Cara, é uns dois minutos que você tem lá. Ou até uns três, pra ficar lá de boa, só, só, se divertindo lá. E não tem chance de perder ponto, tá ligado? Calma, essa, 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 essa bonequinha ali, tá me tirando essa chapeuzinha vermelha. Você acalma aí, ô chapeuzinha vermelha, que eu sou lobo mau. Tome aí, a 124 pra cima de você. É, tu é doido, doido da 12 e apareceu aqui, meu irmão. Deixa os dois detar, deixa os dois detar, que eu não sou louco. Eu não sou besta nem nada. Eu vou no final, se eu só quero uma. Se você não tá nem aí praquilo, deixa os dois detar, beleza? E ferra os dois. Quebra gelo dos dois. Caraca, caraca, que viagem é essa, meu irmão? Bota gelo, olha aí. Caraca, o outro logo foi dois. Que viagem é essa, meu irmão? Essa arma é muito louca, ela solta um fogo, um dragão, bafo do dragão, ué? E ainda um cara sem internet é osso. Mas eu brinco, essa estratégia, você pega e mexe na temporada 40, até sem internet. Pra cima, uma aqui hoje a gente pega. Ai, dois capa... Ai, chapéuzinho vermelho. Esse cara ficou com o NBB, rapaz, eu fiz de tudo pra imitar isso. Antes de pegar essa verdade, você vai querer saber da combinação, né? A combinação que eu tanto falei é a melhor combinação da nova atualização e da nova temporada 40. Essa que tá na sua tela. Tô esperando lá. Hul!